Volta ao vivo com o Magazine 11 horas 28 minutinhos, agora eu tenho um recado pra você. É a promoção Papai Super Legal nas óticas Oftal Norte? A cada 100 reais em compras você recebe um cupom pra concorrer a super presentes pro paizão. Olha quanta coisa legal você vai concorrer. Tem bicicleta elétrica, Smart TV 40 polegadas, um vale compras de 600 reais mais um Ray-Ban, um freezer horizontal e uma caixa de som amplificada. É muita coisa boa, né? E olha a quantidade de óculos lindos que você vai encontrar por lá. Lembrando que essa promoção vai acontecer no dia 13 de agosto na Cidade Nova Food Park, que fica na Max Teixeira. E o seu pai não pode ficar de fora dessa mega promoção, hein? Olha quantas armações, gente! Tudo isso você encontra na Exóticas Oftal Norte? Super legal é comprar na Exóticas Oftal Norte um novo conceito em óculos. E olha, agora a gente vai pra um momento mais gostoso aqui do Magazine. É hora da receita do dia que é internacional, né, Ludi? Conta aí pra gente. Isso mesmo, hoje você vai aprender a preparar um arroz peruano. Quem vai ensinar é, Robinita, seja bem-vinda mais uma vez aqui no Magazine. Robinita, como que é o nome desse arroz lá no Peru? Esse é o arroz tchalfa. Tchalfa? E aí a gente colocou o arroz peruano pra dar uma facilitada. E, gente, ele é uma refeição completa! É, porque ele vem o filé, a carne, o frango, o porco, que é opcional. Bota se você... Se gosta, né? Se gosta, se não gosta, também não precisa. O camarão, o ovos. Aí nós temos aqui um... Molho de soja? Não, esse é o shoyu peruano. Ah, ele é específico lá do Peru. Ele é específico do Peru, ele é chamado sidjal. Sidjal. Mas e aí se eu não encontrar ele aqui pra comprar? Eu posso colocar aquele... Aí você pode usar o shoyu. Aquele tradicional, né? O shoyu na França. Esse aqui, ele é mais encorpado. É mesmo, olha. Ele não é tão líquido quanto aquele. Olha. Ele não é tão líquido, ele é mais encorpado. Aí você vai ter que usar um pouco mais do outro pra poder chegar a pouco. Pra chegar nesse ponto, né? É, pra chegar no ponto. E aí o primeiro passo é temperar, começar a preparar as carnes. É, nós vamos temperar, nós vamos usar o óleo. É com óleo mesmo, né? Ou azeite, se desejar. Gente, vai. Carne, frango, camarão, carne de porco, se você gosta, costuma comer. Ovo, é quase como a gente costuma dizer lá em casa, um mexidão, né? Você pega o arroz e mistura com tudo que tem ali na geladeira. É, é mais ou menos isso. É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Colocou a pasta de alho, né? Coloquei a pasta de alho. Aí nós vamos acrescentar o filé. No caso, você tá usando o filé. É, mas você pode usar o catra. Pode ser o catra também. Cortada é... Olha, cortada dessa maneira. Em filézinhos, assim, né? Em filézinhos, é. Você pode usar o catra, você pode usar o encontro filé, né? Que sai mais em conta. Mas eu vou usar o filé mignon. Filé mesmo, vai ficar bem gostoso. Já já vai passar as quantidades certinhas pra você em casa anotar e preparar esse prato. Aqui, esse filézinho do frango já foi lavado com limão? Já, já. Já foi lavado com limão. E vai cortadinho também, igual... Do mesmo formato. Do mesmo formato do filé mignon. E nós vamos acrescentar aqui também. Junto com a carne. Junto com a carne. Esse é o primeiro passo, né? Pra carne ficar ali cozida. E enquanto isso, eu vou cozinhando o arroz separadamente? O arroz separadamente. Ou você pode aproveitar aquele arroz, de repente, do jantar que você fez ontem na sua casa? Pois é, o arroz reaproveitado fica mais gostoso? Fica mais gostoso. Tá vendo? Uma dica. Se você colocar ele de um dia anterior, ele vai ficar bem mais, fica mais soltinho. Fica bem melhor. Essa receita é boa pra você reaproveitar aquilo ali que tá na geladeira, pra você não perder nada. Você já cria uma nova receita e uma receita internacional, meu amor. Não é qualquer receita. É, na minha receita leva filé de porco. Também, né? Leva filé de porco também. E aí eu vou deixar cozinhando ali por quanto tempo? Dez minutos. Dez minutinhos. Dez minutos. Deixa eu ficar cozinhando. E aí ela já trouxe aqui. Os dez minutos. Vou ligar esse aqui também. Vê se ele ligou. Eu trouxe pronto. Já o filézinho já tá carregado? Já o filé. Ele fica dessa maneira. Por que que ele fica dessa maneira? Porque nesse filé eu vou acrescentar este molhinho pra escurecer a carne. Acrescentei. Se vocês perceberam no início, em nenhum momento ela colocou sal. Ainda não. Ele vai sal? Vai. Ou esse molhinho ele é bem salgadinho como o outro? Ele é salgadinho. Então tem que primeiro colocar o molho pra sentir. E com cuidado, né? Por quê? Porque no arroz nós temos sal. Já tá temperado também. Já tá temperado. Você colocou bem pouquinho essa quantidade, né? É essa quantidade, olha. A carne vai ficar escurinha. Tá certo. Tá? A carne ficou escurinha. E aí ela vai ficar assim, desse jeito? Ela vai ficar desse jeito. Aqui já tá a carne e o frango? Já tá a carne e o frango. Porque o frango, como ele pega essa coloração do molho, ele também vai ficar escurinho. Esse nós vamos acrescentar aqui. Viu? E ele fica com caldinho desse. Delícia, delícia. Pra você preparar pro almoço de hoje, pega isso, tem carne, tem frango na sua geladeira, um arroz que sobrou de ontem, pega tudo e faz esse arroz peruano aqui, que a família vai gostar. Apesar de ter uma receita diferente, é com ingredientes muito corriqueiros da nossa alimentação, né? E agora vem o arroz. Aqui nós vamos acrescentar o arroz. Esse arroz aqui tem uma porção pra duas pessoas. Duas pessoas que comem bem, hein? Duas pessoas que estão, como a gente costuma dizer aqui, brocadas, com muita fome. E aí separadamente você vai fritar o ovo. Aqui já tá o ovo fritinho e aí mexido, né? Ele é igual uma... Bato igual a omelete, depois eu corto e fico esses cubinhos, ó. Os pedacinhos, uns pedacinhos, uns quadradinhos. Quadradinhos. Tá certo. O camarão que ela vai utilizar, esse camarão é fresco? É. Tira um pouquinho da casca só, né? Tirei, só deixei a pontinha de água pra dar uma... Ele tá cru? Ele tá... não, ele já tá precozido. Precozido? É. Então pronto. E a banana, que a gente adora. Banana frita também. Já tá aqui cortadinha separada pra finalizar o prato. Tá vendo, gente? Não tem... Assim, o ingrediente mais diferente é esse molho peruano. Que talvez a gente não encontre aqui em Manaus. Porque a Roberta, ela vai lá no Peru comprar os ingredientes, tudo que ela oferece no restaurante La Miraflores. E aí talvez esse molhinho você não encontre, mas você pode substituir pelo molho de soja, aquele tradicional que a gente já usa bastante na nossa culinária, inclusive. É verdade. Aqui, ó, o que vai acontecer? Nós vamos colocar mais um pouquinho do molho. É porque vai escurecer o... Ah, é verdade. O arroz fica bem na mesma coloração da carne. E o cheirinho, gente? Maravilhoso. O cheirinho de arroz do almoço. Já, já, experimentar esse prato delícia. A parte mais difícil, né? A parte... A parte que eu espero a manhã inteira pra acontecer. E olha, quem quiser experimentar outros pratos peruano, tão tradicional, ceviche, pode ir lá no Miraflores. Onde é que fica, Rubenita? Fica no conjunto... Deve para quem ainda não conhece. É, no conjunto Beija-Florum, Flores, Bairro de Flores, ali próximo da Praça da Nilton Luz. Ah, ali pertinho. Fica ali pertinho. E aí tem vários pratos peruanos, tem refrigerante peruano, tem cerveja peruana. Tem ceviche, tem chicharón. Chicharón? O que é o chicharón? Chicharón é um peixinho, é o filé de pirarucu ou de frango, cortado e emplanado. Fim, bom, hein? Tem o patacom. Os nomes são bem diferentes. Bem diferentes. Você vai pedindo a explicação da Rubenita lá pra saber o que você vai pedir quando você for pela primeira vez. E agora? Já chegou a hora da montagem, como é que é? Aí, olha a cor que ele fica... Olha, ele fica bem marronzinho mesmo. Bem marronzinho. Aqui nós vamos acrescentar... Aquele realçador de sabor, né? O realçador de sabor, que é o aginomoto. Isso. Tá? Ao invés de colocar o sal, em muitas receitas, principalmente em restaurantes, eles utilizam esse realçador de sabor, que você encontra no supermercado. Encontra, é normal. Tem muita gente que tem em casa, inclusive, já. Colocou? Esse aqui tá quase pronto. Preciso demais. E aí vai acrescentando todos os ingredientes. É, eu vou colocar por último esse, que eu ainda vou acrescentar uma coisa. O que que é isso? Isso é gengibre. Vamos virar ali pra falar e gostar. Gengibre, com um pouquinho de azeite, é? É, ela é triturada. Ai, que legal. O azeite já é dela mesmo. Vai dar um sabor bem diferente. E olha, já pega o seu caderno de receitas, que enquanto a Roberta vai finalizando aqui, depois que colocou esse gengibre, aí acrescenta o ovo e o camarão e a cebolinha também, né? A cebolinha a gente vai pôr por último. Por último. A cebolinha e a banana são por último pra decorar o prato. É, isso aí. Então vamos lá, anotar os ingredientes. Pega papel e caneta. Eu sei que você já tem um caderninho de receitas aí do magazine, que você já deixa do lado da sua televisão. Ou se não, você pega o celular, ó, tira a foto, que aí não tem erro, não tem problema. Vamos lá. Você vai precisar de 300 gramas de arroz. Se for do outro dia, melhor ainda, fica mais gostoso. 100 gramas de filé. Pode substituir também por alcatra. 100 gramas de filé de frango. 100 gramas de porco. Se você quiser, é opcional. Se você não gosta de carne de porco, não precisa colocar. Uma banana papovã madura. Dois ovos fritos. Cinco camarões frescos. Previamente ele cozido. Cebolinha a gosto. Gengibre ralado, que ela colocou aqui nesse final. Uma pitadinha. Uma colher de shoyu peruano. Ou de um molho de soja, aquele que a gente está acostumado a usar na nossa culinária aqui já no Brasil. Quatro dentes de alho. E uma colher de realçador de sabor ou sal. O modo de preparo, você acompanhou, não tem mistério. Se você quiser rever desde o início, cheguei agora. Poxa, estou vendo esse prato maravilhoso. Fiquei com água na boca. Quero fazer na minha casa. Como é que eu faço? Acesse lá o Acrítica Play. Se você não tem espaço, você baixa ele no seu celular. Se você não tiver espaço no celular, não tem problema. Você pode ir direto no site Acrítica Play. Pega lá o dia dessa receita. Assiste desde o início e prepara aí na sua casa esse almoço maravilhoso internacional. Chamara. Cebolinha. E o camarão. Como é que está bem cozido, ele vai só dar umas... Uma esquentadinha. Para ficar. Gente, ele está bom demais. Vou pegar meu pratinho e servir daquele ali. Pode ser, Rubem? Pode. Vou pegar só uma colher aqui para já ir experimentando esse arroz peruano que a gente aprendeu hoje aqui. Já já tem mais ligação para você ganhar presente do meu tambaqui. Olha, gente, como é um prato completo. Fica até difícil colher o pedaço aqui. Vou pegar aquele cantinho. Olha a coloração que fica com o arroz. Vou roubar um camarãozinho aqui. Camarãozinho é bondade minha, né? Olha o tamanho desse camarão. Uma banana. E vou ali para o roda, Rubemita, experimentar essa delícia. Já gostei. Que é daqueles almoços práticos que a gente suja uma panela para fazer tudo, né? É verdade. Já mistura tudo ali na mesma panela. Não vai sujar muita louça. Vai ter uma refeição bem completa. Maridão vai gostar. Criançada vai gostar também. Coloquei demais na boca. Ao mesmo tempo que é diferente, tem um gosto muito parecido com as nossas comidas também. Porque tem gente que tem medo de experimentar comida diferente, né? De outro país. É, mas esse é maravilhoso, né? Mas esse é. Ele lembra muito a nossa comida. Mas aí tem esse saborzinho do molho, do gengibre, que dá um toque a mais diferenciado. Tenho certeza que você vai gostar. Pode fazer na sua casa, porque você vai arrasar. Obrigada, Rubemita. Obrigada a você. Adorei. Pode voltar aqui outras vezes com receitas maravilhosas como essa. Obrigada. Já vou fazendo na minha boquinha aqui, né? Almoço. Vou experimentar aqui. Nath, agora é com você. Coisa boa, hein? E olha, a gente ainda tem muita coisa boa no nosso programa hoje. Mas antes, eu tenho um recadinho muito especial. Eu fui até a loja Variedade Salmo 91, que fica ali na Cidade de Deus. E aí lá eu conferi algumas ofertas que eu quero mostrar agora pra você. Presta atenção, hein? Olha só. Hoje é dia de economizar, hoje é dia de promoção. E o melhor lugar pra isso é onde tem a maior variedade em produtos pra sua família, pra sua casa. Variedade em Salmo 91, claro. Olha só essas ofertas de hoje. Panela de pressão tramontina, somente R$ 169,99. Anota aí, R$ 169,99. Vem pra cá, vem pra cá, porque também tem jogo de panelas Nigro Home Cook. Sabe o preço? R$ 99,99. É isso mesmo, R$ 99,99. Então, se você quer economizar, já sabe, corre pra cá, Variedade Salmo 91. Aqui tem muito mais pra você. Ótima dica. Lembrando que a Variedade Salmo 91 tá em oito endereços pra melhor te atender. Então, corre ali na loja mais próxima e aproveita todas essas ofertas. E olha, não muda de canal não, sabe por quê? Daqui a pouquinho tem dica de passeios e diversão pras férias com a criançada. E é claro que a gente também vai te contar todas as notícias do mundo dos famosos. Então, não sai daí que o Magazine volta bem rapidinho.